Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ark Omega e o alvo deste episódio é aquilo que anda ali em baixo olhem para aquilo, Beta Colossus, Tyler eu há uns episódios atrás disse que eu queria domar um Colossus da Airwolf eu queria um lobo gigante, gigante, mas eu encontrei um Tyler mano olha para aquilo, ele é gigante, olhem ele à beira do Martro Player havia aí um Tyler e eu podia servir de exemplo do tamanho deste mas eu acho que ele está daquele lado, aquilo é um Saberman aquilo é um Tyler, meu Deus eu quero domar aquilo, nós vamos domar aquele Tyler problema, eu nunca domei uma criatura mythical, portanto eu nem sequer tenho a basic portanto ainda vamos ter que tratar disso eu andei aqui à procura, aliás eu andava aqui com um rex que era para poder matar as criaturas que me viessem atacar mas eu andei aqui à procura de uma criatura mythical que eu pudesse domar para me dar não, porque é que está a dar o bug do Tyler, do Echoes no ar vou o Echoes, 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 porquê? mano, eu... não, não oh meu Deus, porquê? porquê, mano? isto é um início tão estúpido para um episódio não, Tyler, sai, Tyler, sai eu corro bem rápido, tu não me apanhas não, ainda donos oh meu Deus eu não sei perdemos o meu Echoes, mano porquê que vocês tais a rir tão... a sério estava a correr muito bem e não estava porquê que o meu Echoes... oh meu Deus o meu Echoes decidiu parar a rir Pecos oh meu Deus o meu Echoes é estúpido, mano o meu Echoes é tão estúpido porquê que ele não boa? oh meu Deus agora fiquei indignado, mano vou buscar aqui as minhas coisas pessoal, perdemos o Echoes isto é um início incrível para um episódio, digam lá é um início magnífico eu vou do mar e aí pum, morri já, já fui oh mano, a sério peraí, deixa-me equipar as minhas coisas outra vez perdi o meu Echoes peraí, porquê que eu fiquei com a cédula do Echoes? eu fui buscar o loot que estava no Echoes que morreu nice, olha que fixe mano, perdi o meu Echoes quem é este gajo que apareceu? oh mano, agora estou indignado a sério eu tinha tudo planeado e o meu Echoes já morreu ao menos estamos na base e eu posso-vos mostrar isto eu já fiz uma estufa a minha base ainda é isto ainda é um bocado meia dúzia de foundations e eu já fiz uma estufa toda altamente então coisa aqui a crescer mas agora estou triste o meu Echoes morreu mas eu vou do mar aquele Tyler vocês viram o que é que ele fez? ele é aquele tipo de uma explosão os colossos têm um ataque fixe afinal yeah, yeah o início é um bocado triste para este episódio mas é o que temos pessoal, não se esqueçam deixem um likezinho ajuda muito nos vídeos e eu fico-vos muito agradecido e vamos lá vamos ter que ir do mar o Mythical outra vez eu já tinha a Keeble com o Mickey e tudo mais vamos ter que ir para lá outra vez com o que é que eu vou para lá? uma coisa que vou sempre não se esqueça que vou e eu esqueci-me de ativar isto é, eu fiz isto para a estufa oh meu Deus o que é que eu tenho aqui que vou o meu Pelagornis Pelagornis és tu? és tu anda cá Pelagornis temos que ir ali e domar o Mythical meu Deus eu quero outro Dimensional mas eu quero um que não se esqueça de voar meu Deus, tens altos níveis vamos lá é ali ao fundo meu Deus ora, muito bem já estamos de volta e o que eu estava a dizer antes de uma Wex ter borrado o cérebro e esqueceu-se que ele boa é que eu preciso tomar o Mythical básico primeiro ok? e eu andei a procurar e não é difícil de encontrá-los eles são verdes havia para aqui um gajo muito agrante da verde também só que eles a maioria deles custa boa Keeble ok? aquele Moshops é um Beta Colossus também eu já o vi mas este custa um de Keeble só mas é Beta é Beta Mythical há uma criatura aqui que eu acho que vai ser super fácil domar que curta só um de Keeble e vai-me dar ovos que é um Jorboa Phoenix Jorboa um de Keeble já vai ser muito fácil domar isto era muito mais fácil se eu não tivesse que pousar e estava em cima de uma Wex mas olhem é o que temos aliás eu acho que nem precisava de usar um Dart ah mano Jorboa não te... mas peraí como é que vou fazer isto? Jorboa anda cá não te mexas eu espero não ser atacado enquanto estou aqui tem aqui um monte de Jorboas nossa senhora Jorboa tal knock nice pronto este aqui este Jorboa magnífico vai-me dar ovos que eu preciso para a Keeble agora vou peraí já está de mal ok 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 agora sim podemos voltar para a base enquanto que eu estava a vir para aqui eu cheguei a uma conclusão eu tenho uma maneira de me teletransportar para a base boa e fixe eu tenho um modo dos Teleporters mas eu esqueci-me de os usar como é que eu vou para a base agora? é muito simples na verdade eu posso simplesmente morrer eu posso simplesmente morrer peraí vamos a... eu já acho que ia fazer isto peraí o que é que me pode matar aqui? quem é aquele leicos? Prime Overlord peraí eu não preciso que nada me ataque para me teletransportar para a base boa e rápida olha para isto mano como é que eu não morri? ah a sério como é que eu não morri? ataquem-me tu oh formiga tal exatamente e Jesus que ela fez 1400 Beta Reactive uma das e agora eu volto para a minha base para a minha base direitinho assim é muito mais rápido eu tenho que usar os Teleporters tenho que começar a usá-los eu é que me esqueci e agora vou aqui ao meu coisinho aqui atrás isto aqui é e tenho as minhas coisas de volta nice ora bem o meu gerboa eu vou metê-lo aqui para dentro vamos ter que esperar é um bocado não é? onde é que ele está? está aqui o meu gerboa vai aqui para dentro e eu vou ter que esperar um bocadinho até ele me dar um ovo dos que eu quero não deve demorar muito tempo eu tinha tirado o meu fio não tinha metido o meu fio eu me há aqui mati-o há pouco já tenho sete ovos isto não deve demorar muito se eu meter estas coisas fora que eu tenho aqui no meu inventário para nada basicamente isto aqui e isto aqui e vamos equipar isto como é que eu vou domar o Tyler? eu tenho os gateways que usámos no episódio passado mas o Tyler de certeza que vai passar por eles portanto eu fiz os billboards e temos uma bear trap vai ser até uma trap básica ok? prendê-lo com os billboards o meu medo é aquele ataque que ele é tipo manda uma cacetada no chão e faz dano a toda a volta eu não sei se vai fazer dano as estruturas e se vai fazer dano a mim isso é um problema eu acho que devia de levar umas sleeping bags comigo só para o caso de morrer por lá sleeping bags vou levar tipo 3 3 sleeping bags caso morra mas já agora vou ter que esperar pelo eu estava a planear enquanto esperava mostrar-vos ali a minha estufa magnífica mas olha já vinha a base uma vez sem querer portanto já não é preciso quanto tempo é que isso vai demorar? algum ainda eu espero num stand ok já tenho um ovo mythical nossa que isto demorou mais tempo que o que eu achei ok eu achei que isto ia demorar muito menos tempo mas ainda demorou um bocado já tenho um ovo mythical basic ok isso quer dizer que eu posso fazer a kibble beta mythical que é qual é que é esta? esta é nature esta aqui eu já tenho tudo mythical está aqui vamos lá dá para fazer? yes não oh mano aquilo a sério aquilo foi-me buscar cooked meat jerky para fazer isto em vez de usar a minha cooked meat que eu tenho estão-me a gastar isto para quê? isto aqui é boé útil e demora boé ser feito eu não posso gastar mais daquilo mas já temos a kibble e aquele Tyler por sorte só custa um de mythical kibble portanto beta mythical kibble portanto eu já posso ir lá já posso dar-lhe knock já posso dar-lhe time aliás porquê que eu já estou a ir? vamos primeiro fazer a saddle eu posso tratar já da saddle e tudo mais eu não tenho nenhuma saddle tipo incrível para Tyler's mas olhem uma básica deve funcionar vamos ver aqui ora muito bem uma saddle de Tyler vou já melhorá-la aqui aqui não aliás preciso de uma essence primeiro vamos melhorar com omegas eu agora consigo matar omegas facilmente portanto eu posso usar a essence para melhorar as saddles vamos melhorar esta aqui estou a meter as armas todas que eu tenho assim para aqui e eu acho que isso vai dar uma confusão eventualmente mas pronto isto aqui vamos melhorar para omegas nice o que é que isto me deu? um monte de cenas reduz o dano em 150% aumenta a velocidade que eu nado reduz o dano que eu levo em 9% reduz em 150% e depois reduz em 9% também e reduz o dano de elemento que eu levo em 16% nice vai ser tanque vai ser basicamente um tanque aquele Tyler siga embora agora sim vamos tomar um Tyler gigante eu adoro Tylers e só posso ter um Tyler gigante mano eu quero ter um Tyler gigante e aquilo tem boa vida e tudo mais eu só espero que tenha muito dano para eu poder lutar com criaturas fortes também ora bem ora bem ora bem já estamos aqui à beira do Tyler e ele está ali para baixo onde é que eu vou montar uma trepa aqui está cheio de coisas omegas singularity não não eu não gosto de singularities para ali não vou fazer a trap de certeza mas eu acho que a trap o melhor era aqui para a frente e eu acho que é onde o Tyler está eu acho que o Tyler seguiu-me até aqui à frente e ele está aqui à frente mas também acho que vou ter que sacar do meu rex para limpar esta zona aqui para limpar isto aqui olhem bem aquilo é o Tyler que eu quero do mar aquilo ali embaixo é um Tyler normal olhem bem eu não consigo mostrar os dois ao mesmo tempo mas olhem bem a diferença olha a diferença isto é um Tyler pequeninho e aquilo é um Tyler gigante este Tyler é um Tyler normal e está ali o Tyler gigante eu acho que vou sacar do meu rex por aqui a algures e vou fazer uma limpeza num instante e esperar que o Tyler o Colossus não venha até à minha beira para eu não ter que o matar portanto vamos pegar aqui no meu rex rampage rex anda cá senhoras ainda donos e tudo mais eles estão a lutar com o quê? não é com o Tyler olá está tudo bem? tu morre siga eu faço tanto dano que coisa impressionante meu Deus pronto isto está tudo morto só falta este ainda eu preciso de o matar também não venhas atrás de mim está-la só a favor ele é do tamanho de um rex ele é do tamanho de um rex tu também estás morto e vamos matar estes aqui eu não quero que nada venha para aqui atrapalhar esta cena tu também mano este saber é boé rápido ou é impressão minha? ele é boé rápido nossa senhora olá morre pronto isto está limpo agora não deve haver criaturas só se vierem dali de cima não deve haver nada para aqui estragar isto portanto vamos fazer aqui a trap e isto assim se calhar ele é um colosso e vai passar por cima disto eu não sei mas o Tyler passa por gateways e eu supus que aquele também ia passar assim ok e agora isto aqui aqui assim pronto eu não sei como é que vou depois meter um gateway bem atrás dele não faço a menor ideia eu acho que vou tentar usar o meu rex ele fica preso e eu venho com o rex para aqui e meto isto atrás talvez talvez funcione vamos pôr primeiro o rex aqui para trás porque eu quero que ele venha nesta direção mais ou menos para aqui eu acho que ele vai ficar preso eu acho que sim ora bem ora bem ora bem ora bem eu quero subir aqui para cima para ver se vejo o Tyler mas eu não sei onde é que ele está agora está ali está ali eu já o vejo ou não ou não estou preso ou não ou não ou não ou não ou não ou não ainda bem que eu arranjei isto no episódio passado ah yes isso funciona adoro isto mano isto é perto das situações ora bem ora bem ora bem Tyler acertei 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 ah ah não só Tyler nada eu acho que lhe acertei mas ele não está a conseguir passar por ali e eu não quero ir para ali porque o meu Rex depois não consegue voltar ah ele não está ali senhor Tyler quanto torpor é que eu lhe fiz ele não tem muito torpor é a 250 mil nada mais acerta-lhe yes dá agro dá agro anda aqui anda aqui exata bro espera ele está a dar agro mas se eu subir para o Rex só parece como se eu não tivesse agro já anda bem fica aí preso fica preso não oh não ele passa ah mano e ele faz boidano e tem bleed oh meu Deus o bleed está-me a fazer mil e tal dano vale que eu sou mais rápido que ele mas mesmo assim oh não ok temos um problema ele passa por aquilo eu posso usar gateways mas ele agora não vai largar bro para para um bocadinho para eu nem sei o que é que anda para aí para um bocado ele já parou parou de me seguir eu acho que sim o que tem aqui em baixo não deve ser nada muito forte que és tu alpha plague e o megalodon normal ok ele está ali eu acho que vou tentar usar os gateways que eu tenho se calhar funciona não sei vamos tentar usar os gateways Tyler olha uma cena vamos tentar usar ele está a dar agro noutra coisa qualquer enquanto que ele dá agro noutra coisa peraí peraí eu posso vai exato vai nessa direção vai vai vou matar isto ok se o Tyler estiver aí para aquela direção estamos bem quem é aquilo beta soul manta eu conseguia matar se chegasse aqui perto exato agro nisso mano aquele Tyler percebe como é que isto funciona yes Tyler fica aí pera não 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 mais ou menos mais ou menos assim ok agora preciso que o meu rex vir eu vou pedir para um rex virar isto não funciona não é assim que funciona em arco e outro gateway ali pronto eu espero que ele não passe por gateways só espero isso porque eu nem consigo estar em cima de uma criatura a disparar contra o Tyler o meu ecos morreu já eu vou falar sobre isso muitas vezes neste episódio porque eu fiquei mesmo triste ou ele vai ficar preso assim ah pá se o Tyler ficar preso assim eu também não me importo eu vou-se para a madarts bro queres ver que ele vai ficar mesmo preso assim era incrível era de rir quem és tu meu loot water jugbuck ok é um loot jugbuck deixa eu estar ali se eu lhe acertasse com um dart estava complicado tudo me ia atacar mas eu acho que não lhe vou acertar era preciso uma mira desgraçada mano o Tyler está preso eu não sei mas olha não vou queixar muito se o Tyler estiver preso é incrível também tenho que ter um bocado de sorte neste episódio já perdemos o ecos os billboards vão funcionar ao menos olha o Tyler ficou preso sozinho ao menos um bocadinho de sorte mais dois darts para aí acho eu não mais três eu nem sei eu nem sei quanto torpor é que estes artes fazem mas fazem boé mais um yep levou noc eu nem precisei nem precisei de uma trap meu Deus mano que incrível deixa-me buscar aqui estas coisas gateways venham comigo os gateways são úteis ah ok 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 gateways já estão ele só quer um de kibble mano que incrível que incrível ele é maior que um rex mano que coisa gigante sai daqui jugbuck ele nem ficou preso na bear trap toma lá uma coisa destes e leva tempo olá jugbuck eu vou matar este jugbuck quando eu domar aquele gajo bro já está domado já está domado eu disse que demorou um bom bocado meu Deus mano eu estava aqui a ver se os jugbuck ficavam por aqui o loot já foi ali para trás eu quero matar aquele loot mas vamos ver aqui o meu novo Tyler quais são os teus stats 169 mil de vida eu achei que ia subir mais muito honestamente bro vamos ver o dano que tu fazes jovem vamos atacar já este aqui olá só 4000 até não faz muito dano mas tem o bleed hum já essa parte para ajudar boé porque isto é uma criatura do mod mas não deixa de ser uma criatura tipo não deixa de ser um Tyler olhem o bleed faz 4000 por tic bro o bleed do Tyler é muito forte pera aquilo era um Omega eu vou ter um Omega assim tranquilo pera eu arranjei um Translocator nem sei o que é isso matei um Omega primeira criatura que matei com este Tyler um Omega mas este Tyler com pontos em dano vai ser um bicho eu já tenho 26 níveis o que é que eu desbloqueei um Translocator quem és tu supostamente eu uso isto e eu posso atacar uma criatura e isto transporta-me até a criatura é não sei um gajo vai ter que experimentar este item mas eventualmente há muita coisa que eu desbloqueei para aqui e a gente vai ter que experimentar mas vamos primeiro focar-nos aqui nesta Tyler quanta vida é que sobe vamos meter isto tipo 300 mil e está bom 300 mil e agora mil e damage tudo em mil e damage eu acho que o mil e damage não aumenta o bleed do Tyler o bleed do Tyler é baseado na vida do inimigo pá mas 4 mil por tick já é muito bom já é muito bom mesmo onde é que estava aquela manta é a é soul manta nós matámos um Essence pera isto nada nada ok matámos um Essence Arco no episódio passado e ganhámos um monte de essência vamos matar um soul agora soul morre eu não consigo acertar um One Shot e deu-me boé souls mano boé souls mesmo tipo não muitas mas deu-me basicamente todas um bocado todas e onde é que está aquele jog bug jog bug tá as coisas estão a dar agora em mim não quero saber anda cá morre leva bleed ele está a levar bleed eu consegui ter aquele bug dos Tylers de estar a nadar e sair de nadar e ele agora está tipo a flutuar no Tylers Gigant mano olha para isto morre 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 eu matei aquele jog bug eu nem me lembro se matei o jog bug ficou o loot aí no chão ai não eu recebi o loot nossa senhora tanta coisa eu recebi um monte disto get away orbs uau e uma granada cosmic grenade eu recebi um monte de coisas um monte de coisas mesmo o que é isto 80's Torch olha cenouras top a maioria das coisas não me lembro de coisa mas também aquilo era um jogo bug muito fraco não é uma saddle de um rex primitive rex saddle olha obrigado melee damage vamos matar mais coisas isto é um do Tylers é uma saddle de Tylers também recebi ok mas agora estou a achar piada o facto de que o Tyler está bugado e se eu não for para a água ele vai continuar assim ou se eu saltar ele está a flutuar um Tylers Gigant que flutua vamos lutar com este povo aqui olha lá 8000 8000 da daima que eu faço aí este faz estar no reduzido que é um obsidian ok mas este gajo é bicho este gajo é forte este é um Alpha U Deidon também vai morrer quer dizer eu demorava Boema está este gajo o Blito está a fazer 1700 não o Blito não está a fazer efeito estes não levam Blito aparentemente oh vamos procurar criaturas que levem Blito a cena é que se eu passar aqui na época pera eu consigo sair sem entrar na água nice o meu Tyler continua a flutuar mano Tyler Gigant flutua morram todos tudo a morrer aliás oh meu Deus calma tem calma isto é um Random mata o Random rápido mata o Random rápido antes que ele desça-me na outras coisas morre ok ainda bem que estamos aqui porque aqui há daquilo há Mantids e eu preciso de Organic Polymer eu preciso de Organic Polymer obrigado pelo Organic Polymer 242 mano nossa senhora há criaturas que nem vale a pena tentar matar isto só vai demorar boa tempo morre bro eu gosto de monotila mais 10 níveis 1000 damage 1000 damage eu preciso do Organic Polymer ok vou guardar o Organic Polymer Organic Polymer estava difícil dizer toda que eu arranjar mas vamos andar aí a matar tudo eu já matei um Omega com este Tyler mano este Tyler é um monstro e estou a fazer 2000 a este gajo mas este gajo é um Obsidian então demora vou é matar não o meu Tyler deixou de estar a flutuar mano tristeza já não era o mesmo ora bem qual é o ataque destes gajos eu quero experimentar uma criatura que leve o dano inteiro vamos experimentar o ataque dos Colossos aquilo ali é um Omega Random vamos matar aquilo vamos matar a ti tu és um Omega é no X X 31 mil ok bom dia alegria ok aquele gajo fez um 14 mil dano Omega comete não espera aí toma possões onde está a possão toma opção toma opção toma vamos sair daqui vamos sair daqui vamos vazar daqui foge ok aquele Omega chamou Omega vamos fugir daqui vá porque é que a câmera ficou tão perto agora what é de mim é de mim ou eu estou gigante também eu fico gigante eu só reparei agora eu fico gigante em cima do Tyler não lhe interessa mas eu não devia ter metido com aquele gajo mas o ataque do Colossos faz boi dano olha para isto quem és tu tu tens pouca vida a câmera assim fica estranha estava melhor ao bocado morrem todos Jesus Mano Minion Beta Colossus ok ele colunou-me basicamente morre isto tem 30 segundos de cooldown neste ataque já estou a fazer 10 mil espera é o bleed que está a fazer 10 mil dano eu nem estou a atacar mais Jesus mano e este tal é um bicharou eu nem consigo ver quanto dano é que estou a levar porque a câmera fica muito estranha assim eu não percebo bem a lógica disto 10 mil bro já estou a fazer um dano terrível já mas eu preciso das poções nele eu preciso de poder dar-lhe as poções boé rápido boé rápido mesmo melee damage siga e aquele ataque dá para usar isto na água deixa eu experimentar nada nada estás a nadar eu nem sei se está está x dá para usar isto na água ok isto dá para usar em todo lado que incrível beta star fire bro o que é que eu posso matar mais aqui se calhar é forte se calhar é muito forte eu achei que desde o episódio passado desde que eu domei aquele rex que arranjar uma criatura assim forte já não ia ser tão fácil porque eu parecia que tinha adivinhado na criatura mais forte que havia não este case é super forte também vamos chegar aqui ainda está em cooldown eu quero juntar um monte de criaturas e depois usar o meu ataque forte eu quero fazer isto mano e o bleed eles até fogem de mim mas o bleed mata-os não mesmo está muita coisa ali à porrada siga vamos chegar aqui e eu carrego no x bro eu fiz pouco dano ao pouco todo não percebo porquê mas não interessa ou acho que eles eram todos esse tipo de recursos ou seja levavam pouco dano eu não sei o que é que estou a atacar agora o que é que anda aí à porrada eu não sei eu matei um monte de coisas aqui nossa senhora volto também juzur mano que festa que vai aqui e eu ataco uma vez e depois o bleed derrete o povo todo olha lá arranjei um item novo pera parem de me atacar eu não sei o que é que me estão a atacar agora mas não interessa sai daqui oh limantria sai limantria sai que item novo é que eu arranjei pera 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 ah deixa-me ir ali eu estou slow interessa tal oh foi bués foram três mano três o que é que eu arranjei foi isto aqui what yeah isso não é tipo o que eu acabei de receber não é tipo os sets isto é coisas que dão dão coisas extra basicamente isto dá mais experiência ganho mais experiência se vai usar isto isto aqui dá-me energia e depois eu recebi outra coisa já não sei bem o que foi isto aqui ah e reduz o dano de explosões que eu recebo então nem tudo é sets podem ser só items com coisas incluídas só equipamentos eu achei que isto ia ser tudo sets afinal não foi mano mas eu arranjei três de uma vez isso é top ok este cara explodiu-me mesmo na cara meu deus bro eu quero matar um monte de criaturas onde é que eu posso ir aliás eu acho que um sítio que podemos tentar ir neste episódio que ainda não fui e que deve ser mesmo fixe é para o deserto o deserto neste mapa como outros é sempre uma confusão desgraçada e ou até nada rápido não deve ser difícil de chegar lá siga eu estou a imaginar isto eventualmente que foi mal primeiro o mal beijo que está à minha volta por causa da câmera segundo eu estou literalmente a andar e a atacar tudo que me aparece à frente se calhar vai aparecer uma criatura que me vai dar uma cabeçada e vai me matar logo mas eu nem sei eu estou a atacar tudo eu ataquei qualquer coisa que explodiu ali olha um colosso escorpião morre e eu uso o meu x também bro que derretimento eu não gosto nada da câmera assim mano mas até é engraçado eu vou a correr e ataco e é só explosões e coisas a acontecer mano Tyler Chantal Fish a única cena mais fixe neste do que no meu rex o meu rex é extremamente forte é o facto que ele é bué rápido ele é bué rápido a andar este Tyler espera o que é está aqui um dragão bro porque é que está aqui um dragão mano olha aquele não é um wyvern quem és tu é mesmo um dragão 1.7.000 oh meu Deus vamos sair daqui o que é que eu uso para tomar aquilo é um único kibble provavelmente onde é que ele está onde é que está o dragão quem é que me atacou que me está a fazer um bleed chato onde é que está o dragão bro está ali está ali nem dá para domar aquilo aparentemente ok vamos 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 afastar-nos aquilo aquilo se calhar me mata me dá um monte de shot vamos sair daqui mano vi um dragão mini dragão dragão pequenininho boa olá pessoal está tudo bem com vocês morram todos arranjei uma cena altamente e estou sem energia dropou outra coisa aqui o que é que eu estou a lutar ainda eu nem sei o que é que estou a atacar ainda é só um carno agora oh arranjei duas coisas bro quem é este bolche sai daqui arranjei duas coisas está ali houve uma cera de fogo ali ao fundo mas acho que não vai causar problema nenhum bolche sai daqui sai chat 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 eu não consigo atacar este bolche porque é que eu não consigo atacar a bolche morre exato pronto vamos ver o que é isto mais uma cena oh aquilo era parte de um set isso também arranjei duas partes de set ok arranjei isto aqui uau e é ascendant ascendant soul scream pants ok as calças que eu arranjei são baseadas na ethereal spear basicamente se eu tiver o set completo faz boedano ethereal spear e tudo mais random stat bonuses espera eu nem tinha reparado nessa parte what por isso é que eu consigo carregar tantas coisas eu só cheguei à conclusão agora para além daquela coisa ali que diz os buffers do set embaixo tem stats stats bonus desta peça de armadura meu Deus aumenta-me o status todas em 360 bro dá-me um bónus 120 armadura mais experiência mais energia chance to dodge 4% nossa senhora e isto aqui elemental damage second reduced natural damage reduced dá-me armadura e tudo mais mete-se para aí isto deve ser top e aqueles dois aqueles que eu arranjei aqui já só dá aquilo mas estas partes de set esta aqui é ridículo aumentou eu tenho Jesus eu tenho meus stats tão incríveis agora eu tenho que arranjar mais daquilo o que é que está aqui a tentar atacar mais sou eu que eu estou cheio de ouvir esse barulho é um escorpião escorpião olha uma coisa bom dia e agora aumentou ali em baixo à direita a quantidade de coisas que eu tenho de set agora tenho 3 diferentes soul scream sanctuary e prospector ok eu quero arranjar mais disto vamos aqui para o deserto há sempre criaturas à porrada deve ser mais fácil de arranjar isto eu consigo mandar aquilo alfa super nova não bom que tenho com aquilo deixa-me sair daqui deixa-me sair daqui vamos mesmo para o meio do deserto eu estou demasiado forte o que é aquilo que eu estou a atacar aqui e ainda não tinha morrido ultimate eu mato ultimates como se não fossem nada a minha parte é que eu só tenho criaturas beta isto é um beta o que é isto? quem é que quer morrer aí no meio bro? ui está a ver uma cena ficha ali eu quero ir lá para o meio toma uma opção toma uma opção cura-te siga lá para o meio olá pessoal o que é que está a ver aqui? morram todos que surto mano adoro o facto de eu poder correr assim me amarrar e atacar tudo é tão fixe mano a probabilidade de eu sacar ítems é muito mais alta agora há omegas eu não encontrei mais nenhum omegas também não anda a ver o nome das criaturas eu ando só a atacar morram todos tu és um quê? alfa fairy pronto morro também nossa senhora é isto que eu gosto de ver é esta quantidade de confusão que eu gosto de ver eu estava a achar estranho porque eu estava a vir para aqui e realmente havia muita criatura à porrada mas não tanta como é o que eu achei que ia haver porque normalmente aqui por esta zona é mesmo porrada velha tipo naquela ilha ali normalmente há muita confusão está a haver confusão lá? nem sei há muitas criaturas há sempre muitas criaturas ah está a haver confusão é isto era mesmo aqui que eu queria vir morram todos aí eu nem consigo entrar por causa das árvores deixa-me matar o couveio para aqui para o meio bro eu atiro-me mesmo mas nem me vejo onde é que estou a ir x Jesus olha um pera se eu atacar isto tudo me vai atacar isso é fixe venham todos para a minha beira é um beta loot bro eu preciso que tu morras também quero loot ataquem-me a maioria das coisas não me está a atacar não quero saber pera está ali um item no chão dropou ali uma cena nem tinha reparado eu não sei o que é que está a acontecer agora eu estou a flutuar oh meu Deus olá eu não sei o que é que está a acontecer mas está aqui um item matei o loot e está uma hobbies ali tanta confusão que está a vir para aqui o que é isto é outro quest outra quest já é a segunda que eu tenho está a vir uma formiga pera aí morre é a segunda quest que eu tenho eu tinha a volta de matar 100 criaturas a pé ainda não matei nenhuma e esta aqui é o quê esta não é nada difícil diz para eu matar 20 daquelas formigas voadoras enquanto que eu estou a pé e dá-me 2 paragon souls isto não é nada difícil ué nada difícil mesmo eu ganhei mais alguma coisa eu nem sei eu ganhei isto aqui esta granada nem experimentei bro o que mais é que eu posso matar aliás o loot que eu recebi do do morello tops o que é que tem para aqui eu recebi element or e tudo mais até 25 níveis para meter neste caixa e não estou a meter mete níveis ele vai ter um dano terrível recebi mais alguma coisa interessante isto aqui é fixe as poções eu preciso das poções eu não sei se estou a receber tipo equipamentos a dar-me status bónus nem estou a ver muito honestamente mas estou a ganhar um monte de coisas eu vou continuar a andar aí à poada eu quero ver o que mais é que eu consigo dropar eu estou a adorar isso sega morram eu estou a fazer 15 mil de dano e depois o oblido faz outros 15 mil meu Deus eu faço o meu oblido faz tanto dano quanto eu meu Deus que gajo forte que criatura forte morram todos se faz favor onde é que eu posso ir mais onde haja confusão agora eu acho que aqui no deserto deve ser onde há mais confusão muito honestamente vamos para ali vamos para ali outra vez esta ilha já matei tudo que havia para aqui Omega Teleporter Ice Wyvern tem um milhão e meio de vida e eu ataquei deixa-me ir embora deixa-me ir embora alguns Omegas têm mesmo muita vida e outros não têm vida nenhuma Omega Stalker Iguanadon oh Iguanadon morre bro é um Omega vai morrer morre nice e a cena é que sempre que eu mato um Omega eu desbloquei alguma coisa Undead Sword eu não sei o que é que está a atacar agora mas há coisas aqui a atacar eu quero ir buscar aquilo deixa-me ir buscar aquilo se faz favor alguma coisa me vai atacar Prime Colossus Mantis eu vou querer aquilo os Colossus são muito fortes eu vou querer uma coisa daquelas e o que é que eu desbloqueei desbloqueei uma espada que era Undead Undead Sword o que é que isto faz? se eu matar coisas com isto basicamente para além de acho que me cura com o dano que eu faço e quando eu mato a criatura ela transforma-se num zombie eu acho que consigo conseguir equipar uma armadura a sério e ir matar criaturas a pé sem medo muito honestamente olha um coisa da element aquilo dá-me element se eu formar bro agora é um Colossus contra outro Colossus bro o motel é demasiado forte o motel é tão forte olha outra cena peraí peraí deixa-me dar uma opção ao motel eu vou ter que levar até à base assim ele tem demasiados recursos e coisas posso? acho que sim acho que sim o que é que foi isto? um chapéu é um chapéu e vai ser melhor que esta nem sei onde é que ele está? qual é? o chapéu é este aqui bro isto é outra parte do set da ethereal spear se eu usasse dois eu aumentava o dano da ethereal spear mas eu nem uso isso hum mas eu acho que este aqui vai-me ser mais útil que este vou guardar este para já mas esta cena dos itens dos sets mano eles dão uns tats absurdos mano mas não há muita confusão aqui no deserto quer dizer alguma isto é um loot? não é um metal ok até há alguma confusão não muita mas eu achei que se calhar ia haver aquelas criaturas únicas mais fortes por aqui não vejo grande coisa Bera está ali um loot loot morellotops isso interessa-me matar que ele pode dar-me ítems fixe quem és tu? soul mantis dá-me souls porque é que estas criaturas tipo souls e assim às vezes eu consigo atacá-las outras vezes não está a dar miss constantemente e se eu usar o x? também falhou porquê? porque é que falhou? deixa-me atacar-te bro ou não consigo fazer-lhe dano e o bleed está constantemente a falhar também morre ok consegui pera e eu ouvi o barulho yes tropou um item é este barulho pera o que é isto? primitivo o que é? magic charm aumenta-me os status todos e tudo não é que eu posso? e isto ainda me aumenta mais os status meu deus mano eu vou ficar um monstro eu vou ficar um alta bicho pera e tenho aqui um loot drop do deserto peraí o que é que eu vou sacar daqui? deixa-me matar estas criaturas estão por aqui morram todos tudo morto tudo morto o que era aquilo? o que era aquilo ali? não alpha comet nada de mais o que é que tem aqui? fur boots e riot helmet é pode ser posso ficar com isto obrigado nice ainda bem que vim até aqui eu queria ver se arranjavam uma death worm para lutar será que há death worms do modo? tipo death worm cloner ou algo do gênero eu nem sei não beijo nenhuma aqui me beijo oh não o que é que aconteceu? bro bro não bro não porque é que este cara chamou um 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 coiso sai daqui brute pherox man aquele cara deu-me dismount bro a minha armadura se afome pera eu já estou a lutar com criaturas extremamente fortes aqui à chuva já tenho que ter muito mais cuidado tenho que ter muito mais cuidado há coisas aqui estou a demorar demasiado tempo para morrer meu Deus levei dismount e tudo mais ele chamou um pherox e isso foi complicado olha um loot alpha treasure artropleura vais morrer se eu não morrer primeiro porque eu também estou a levar dano por fazer dano x ao 3000 matei um treasure o que é que isto me dá? nada nada mais o que é que dá o treasure? o que é aquilo ali? eu recebi um buff qualquer de ter morto um treasure eu não faço a menor ideia do que é que é o que é aquilo? o que é isto aqui? oh ok então os treasures vão-me dizer onde é que estão estes estes coisas de loot do mod eu posso abrir um destes? ok bro o que é isto? se eu juntar muitos destes eu posso fazer um golden chest eventualmente mano eu posso encontrar mais coisas destas matar um treasure? eu agora podia andar por aí a aparecer-me aquele a luz a dizer onde é que está um tesouro isso é fixe isso é até fixe mano olha o outro e dá boas mano eu é que não os beijo normalmente meu Deus será que eu consigo abrir este também? será que me vai deixar abrir? o que é que é preciso para abrir este? Alpha Essence 914 de Alpha Essence eu não tenho nada disso nem lá perto eu estou cheio de loot no meu gajo eu estou a adorar a lógica deste episódio foi de uma área de Tyler e literalmente ir com ele matar coisas e arranjar um monte de loot e eu estou a adorar este Tyler é extremamente forte eu gosto mais deste do Rex é verdade é essa eu gosto mais deste do Rex porque este é muito mais rápido e salta e tudo mais e tem mais ataques o Rex tem aquilo do Rampage onde eu faço mais dano quanto mais ataco mas este ao menos se eu carregar no X também tem outro ataque e faz boé dano que coisa ridícula criatura oh que susto mano Alpha Metal Death Worm bro que isto assustou-me oh Death Worm tu queres falecer é isso? ainda por cima tinha que ser uma Metal é para lhe fazer pouco dano não é? meu Deus que susto isto apareceu mesmo aqui ao meu lado ah meu Deus a cena é que dá para domar estas Death Worms diz ali que eu posso usar a Kibble normal para lhe dar no que é que já é mais complicado mas eu podia domar uma Death Worm ela faz boé dano eu podia domar uma Death Worm destas será que eu podia andar em cima dela? isso era top isso era muito fixe eu estou cheio de coisas no meu Tyler e ele continua cheio de peso ele ainda pode carregar muito mais nem lento está morre bro X 9000 nice e a Death Worm morreu pois desafio matar isto tinha que ser uma Metal também se fosse outra qualquer já tinha morrido ao tempo eu estava lhe a fazer 3000 de dano por isso nossa senhora eu vim para dizer que é mesmo só criaturas fortes Basilisk e tudo mais vamos matar este Basilisk aqui olá one shot ai não foi nada one shot eu nem sei o que é que ele não está a fazer eu achei que ia ser one shot tornado eu quero um tornado também bro deixa-me sair daqui que estavam a fazer boé dano pera 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 tomam opções bro o que se faz boé dano mano o que é que eu penso que vou dar one shot às vezes às criaturas e sai-me uma coisa destas um Alpha Tornado morre morre pronto e dropou outra cena eu tenho que parar de matar a criatura eles estão sempre a dropar coisas quem é que fez isto quem é que fez aquilo chato não é eu quero ir buscar aquela arma ali não estou peraí peraí vamos aqui arma ou o que é é o outro magic charm é como o que eu tenho já mas este deve dar coisas diferentes não é eu acho que este deve ser melhor damage reduced e tudo mais é capaz é capaz mas depois eu também tenho que ver pessoal vamos deixar este episódio por aqui mano aquilo é um giga stone giga nossa senhora vamos deixar este episódio por aqui domámos uma nova criatura um colosso aliás domámos duas domámos um gerboa que depois me deu um ovo para eu poder domar um beta colosso e isto é um bicho é tipo um rex o meu rex já era super forte meu deus mais pontos e mili damage já era super forte e eu estava a achar que era um bocado desequilibrado a poder domar um beta como o meu rex e matar omegas e tudo mais olhem agora doma isto e isto é ridiculamente forte pessoal espero que tenham gostado deste episódio já tenho um monte de equipamento e tudo mais criaturas novas meu deus se gostarem deste episódio deixem um likezinho ajuda muito nos vídeos eu fico-vos muito agradecido e se querem ver mais vídeos de Ark Survival Evolved não se esqueçam de subscrever e nós os vemos no próximo episódio tchau